Muito boa tarde a todos. Pedimos que se acomodem em seus lugares, por gentileza. Pessoal retornando do Coffee Break. Para darmos seguimento à nossa última palestra deste seminário. O Sr. Marcos já está pronto. O pessoal já está chegando. Pois bem, dando sequência ao seminário, convidamos para proferir a sua palestra com o tema Ações da Coordenadoria Estadual de Saúde e Prevenção, o Sr. Jean Marcos Balmer. Jean Marcos Balmer, que é graduado em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências da Saúde de Joinville, Univille, com formações complementares como curso de Ecoterapia pela Associação Nacional de Ecoterapia AndiBrasil. Desde 2016, é diretor administrativo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul. E Coordenador Estadual de Saúde e Prevenção da Federação das Apais de Santa Catarina. Para proferir a sua palestra, com a palavra, o Sr. Jean Marcos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação, a oportunidade de estar aqui, agradecer a APAE de Campos Novos, agradecer a Federação das Apais e agradecer também a Escola da Alesc. Bom, como falaram, minha graduação, minha formação é fisioterapia. Eu atuo desde 2001 na APAE de Rio do Sul, como fisioterapeuta, e desde 2016 eu estava atuando como diretor administrativo. A partir de agosto, setembro desse ano, eu não estou mais na direção administrativa, mas permaneço nas funções administrativas. Fico feliz de ter encontrado vários profissionais de várias APAEs, inclusive APAEs vizinhas a nós, o pessoal de Agrolândia estava aqui também. Então, isso é muito legal. E gostei muito das falas, tanto do professor Francisco, a quem carinhosamente eu chamo de professor Chico. Em 2020, no período da pandemia, a gente fez um seminário estadual, também na parte da prevenção de deficiências, e foi no formato online, pelos motivos óbvios, da questão da pandemia. E foi muito positivo. A fala do professor Chico teve uma relevância muito grande, e, inclusive, como ele tem a especialização dele toda feita na Espanha, ele convidou amigos dele de lá, então, a gente teve esse alcance fenomenal, e foi muito bom. E gostei muito da fala do nosso colega fisioterapeuta, Alexandre, me corrija se eu estiver errado. E, como eu estou afastado das minhas atividades como profissional de fisioterapia, foi muito interessante e muito bom a gente ver que, desde 2001, eu me formei em 97, mas, desde então, algumas questões não mudaram. Essa dúvida, quando a gente pega um paciente, uma síndrome rara, então, às vezes, bate essa insegurança, mas, muito importante, por isso, eu parabenizo o evento, a quem fez, organizou todo esse evento, por quê? Porque, nesses momentos que nós, profissionais que atuamos na APAE, independente de ser fisioterapeuta, pedagogo, psicólogo, a gente tem esse momento para a gente debater, para a gente dividir um pouco as nossas angústias, porque a gente trabalha com um público bem específico. que eu costumo dizer, as pessoas, às vezes, me perguntam, Giano, mas não é difícil trabalhar na APAE com os alunos, com esses pacientes? Eu digo, não, trabalhar com os pacientes não é tão difícil quanto você trabalhar com essa expectativa, com essa ansiedade que existe com relação... Por quê? Porque os pais, os responsáveis, querem que o filho fale, querem que o filho ande. Então, a gente lida muito com as expectativas das famílias e, às vezes, dos próprios alunos. Mas, enfim, desde 2012, eu participo na Coordenadoria Estadual de Saúde e Prevenção. Lá em 2012, quando a coisa começou a se estruturar, eu participava como coordenador regional do Conselho do Alto Vale do Itajaí. E, há uns sete anos, eu participo diretamente como coordenador estadual. Hoje estou na suplência, mas, enfim, eu acompanhei toda essa caminhada, desde quando o programa Prevenir não era um programa, era apenas um projeto. A coisa foi amadurecendo, foi crescendo. Talvez muitos de vocês acompanharam toda essa trajetória. Então, hoje eu gostaria de estar falando um pouco para vocês, serei breve, dessas ações que a nossa coordenadoria está realizando. Vamos ver aqui. Tecnologias. Primeiro passo. A revisão e o lançamento do edital do programa Prevenir, para divulgar as atividades desenvolvidas nas APAES, através de produção científica e com foco nas ações qualitativas, com o incremento nas turmas de estimulação precoce. Então, desde que o programa nasceu, dificilmente, quando a gente faz reunião, inclusive, esses tempos eu fiz uma reunião com os coordenadores locais, se não me engano, eram do Conselho da Extrema Oeste, e todos nos reportam. Como foi importante o programa Prevenir na questão, quando nós passamos a sair de dentro dos muros e irmos nas escolas para fazer as palestras, juntarmos o pessoal, sei lá, dos EFCFs, das Estratégias de Saúde da Família, ou com agentes comunitários de saúde, o quanto isso quebrou um pouco aquele estigma com relação à APAES, principalmente no que diz respeito à estimulação precoce. Então, o que nós tivemos no Estado? Nós tivemos uma explosão no número de crianças matriculadas no serviço de estimulação precoce. Tanto que, recentemente, a gente teve uma reunião lá com a Giane, com o pessoal da Fundação, por quê? Com a preocupação com o número de matriculados nas APAES. Por quê? Porque nós tivemos, sim, um aumento significativo de crianças, de famílias procurando o serviço. E isso, grande parte, se deve ao trabalho que todas as APAES fizeram dentro do programa Prevenir, de estar desmistificando o trabalho da estimulação precoce e a importância da intervenção precoce nas crianças que apresentam alguma alteração, algum sinal de alerta. Então, assim, essa revisão do edital do programa Prevenir, antes nós tínhamos o programa Prevenir baseado em ações quantitativas. Então, as APAES faziam 100, 200 ações, aí tinham as ações na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação. Às vezes ficava difícil até definir o que era o quê, o que era aquilo, o que é a educação. E, com o passar do tempo, nós tivemos uma crescente no número de APAES participando, mas depois nós tivemos um decréscimo muito grande, justamente por conta desse foco no quantitativo. E, principalmente, nós estávamos focando muito nas questões da prevenção primária, sendo que nós temos um papel fundamental e muito importante o quê? Na prevenção secundária e na prevenção terciária. E nós temos, dentro das nossas APAES, uma excelência nesse serviço. Nós somos referência nesse serviço. A própria estimulação precoce, ou do atendimento daqueles que já têm uma deformidade instalada, um quadro instalado, e nós temos essa referência, nós temos essa excelência. Então, nós precisamos divulgar também essas formas de prevenção que nós realizamos. E com foco no qualitativo. Então, com várias solicitações que nós recebemos ao longo dos anos, não só de APAES, mas até de profissionais de outras instituições, inclusive que participavam da avaliação na etapa estadual, como Secretaria Estadual da Saúde, o pessoal da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, nós, dentro dessas discussões, nós temos, estatutariamente, a questão da produção científica. Então, nós também sentamos com outras coordenadorias, como a coordenadoria científica, e buscamos esse trabalho em conjunto. E definimos que agora o edital vai fazer esse estímulo para que as APAES registrem. Nós, APAES, já temos por hábito registrar aquilo que nós fazemos. Fazer isso de uma forma científica é o quê? Botar isso dentro de uma formatação adequada e referenciar bibliograficamente. Então, nós precisamos, sim, mostrar a qualidade daquilo que nós fazemos, mas não apenas em um caráter quantitativo, de, ah, eu fiz a borrachinha com a carinha da prevenção, nós fizemos bonés com a carinha da prevenção. Vamos além disso. Então, agora entrou uma outra situação, uma discussão bem grande, que diz respeito à questão do capacitismo. Então, nós tivemos calorosas discussões, já há alguns anos já estamos debatendo isso, e é um tema do qual nós precisamos nos apropriar também. Algumas pessoas, ah, é modismo. Não, não é modismo, é uma coisa muito séria. Então, nós também, enquanto coordenadoria, temos procurado propor essas discussões. Então, dentro desse novo edital, nós vamos buscar realizar, no ano que vem, o Seminário Estadual de Prevenção de Deficiências, com os relatos de experiências que forem selecionados nesse edital. Nós devemos fazer uma retificação desse edital, alterando as datas, por solicitação de algumas APAES, porque o período ali de março é um período, digamos, curto. É o período que nós estamos retornando às atividades, os alunos estão retornando, e, às vezes, fica meio atropelado. Então, nós fizemos uma reunião, conversei com o Minato hoje, com a Maria Nilza também. Então, nós devemos estar fazendo e lançando em breve a retificação desse edital com as novas datas. e nós vamos estar distribuindo isso para vocês. Esses relatos de experiências e esses artigos científicos, vamos dizer assim, que serão produzidos, também eles serão avaliados, e o próprio edital já foi elaborado com a participação de algumas universidades. Então, nós vamos ter uma avaliação muito mais isenta. Por quê? Porque não é o Jean que vai estar avaliando. Eu confesso que, nos últimos anos, a minha, a PAI e a PAI de Rio do Sul, nós já nem mandávamos mais o relatório. Por quê? Você já pensou? A PAI de Rio do Sul ganhou? Mas também ele é o coordenador estadual. Então, eu acho que vai ficar uma coisa com uma transparência maior e com uma amplitude de divulgação muito grande. Por quê? Porque nós vamos ter a oportunidade de estar divulgando, não só aqueles que ganharam, aqueles que se classificaram por uma etapa estadual. nós poderemos estar divulgando o trabalho muito maior de a PAIs, de um número maior de a PAIs, através do seminário. Então, como eu falei antes, nós vemos trabalhando com parcerias, principalmente a que eu destaquei, a Coordenadoria Científica e de Envelhecimento. São dois grandes parceiros que nós temos dentro da Coordenadoria de Saúde e Prevenção. Não são os únicos, nós temos parcerias com a Coordenadoria de Educação Física também. Então, a própria Coordenadoria Nacional, nós temos reuniões mensais dos coordenadores estaduais, nós temos visto muito isso. Eu tive uma reunião recentemente com a Coordenadoria Nacional e estava participando também da Coordenadoria Nacional do Envelhecimento. Gente, a proposta deles, e da família também, a proposta deles foi espantosa para mim, foi esclarecedora. E mostrou, assim, o quanto que nós podemos crescer no nosso trabalho e na qualidade daquilo que nós fazemos com essas parcerias. Então, nós vemos buscando também fortalecer essas parcerias, porque nós precisamos trabalhar em conjunto. Sozinhos nós não fazemos muita coisa. Agora, quando nós nos unimos em prol de um propósito, de uma ideia, nós conseguimos ir mais longe. Tanto porque, sozinho, eu não tenho todo o conhecimento. Então, às vezes, como eu dizia, quando estava na gestão, às vezes eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber quem sabe aquilo que eu não sei. Eu não posso, de repente, enquanto fisioterapeuta, eu sou da área das ciências biológicas, ou não sou das exatas. Então, a parte do financeiro, eu não dominava, mas eu sei quem domina. Então, quando alguém perguntava, como é que está o balancete do mês? Espera aí que eu vou chamar o cara que sabe tudo. Então, é um pouco disso. Você fazer gestão, você não faz gestão sozinho. Não interessa se é dentro de uma gestão administrativa de uma APA inteira, ou se é apenas, digamos assim, do setor da saúde. Nós temos os responsáveis técnicos dentro das APAIs. Então, assim, você sempre faz, mas faz em parceria. E isso nós temos buscado fortalecer. Além disso, a nossa coordenadoria também participou, junto com várias outras coordenadorias, na organização do nosso Congresso Estadual, que aconteceu mês passado, me corrija. Minto. Foi, não é? Outubro, exatamente. Dá um branco às vezes. E não só na questão da organização. Nós tivemos uma reunião em março, se eu não me engano, lá no início do ano, lá em Águas Mornas, que foi da diretoria executiva da Federação Estadual, e todas as coordenadorias estaduais também foram convidadas. Por quê? Porque lá nós começamos a debater, cada coordenadoria trouxe, do envelhecimento, propostas de temáticas e de palestrantes, e assim por diante. Todas as coordenadorias tiveram essa participação. Então, foi bem importante, foi inovador para mim, com tantos anos de federação, foi um momento bem diferente mesmo, que eles propuseram da gente ter a oportunidade de estar dando ideias, de estar trazendo o nosso conhecimento, aquilo que é a nossa contribuição. Então, acho que foi bem positivo também. Como eu falei antes, nós temos essas questões das reuniões com a nacional, com a Coordenadoria Nacional de Saúde e Prevenção, as reuniões com as coordenadorias regionais também, de saúde e prevenção, e a Coordenadoria de Saúde. Nós tivemos uma alteração, uma mudança, que era uma proposta antiga, minha, e que levei também para a Federação Estadual, na época, então, o Minato já estava presidente, mas até no tempo da Dona Alice também, já era um questionamento. Por quê? Porque, desde que começaram as discussões das novas diretrizes do SUS, que saíram aquelas normas lá, daquele manual lá de 2013, porque ali o número de profissionais que era permitido dentro do serviço de reabilitação para as APAES, que eram contratualizadas, era restrito lá ao Fono, Físio, TO, enfim, era uma equipe pequena. E nós vinhamos lutando para que pudéssemos retomar. Lá, quando o SUS começou, nós tínhamos o pedagogo dentro do SUS, depois foi retirado. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, gerou muito trabalho, gerou muita discussão, várias reuniões com o COSENS, várias reuniões com a SES, com a Secretaria de Estado de Educação. E, enfim, nós conseguimos com que fosse feita uma discussão a respeito do antigo manual, e aí surgiram as novas diretrizes. Legal, ampliou-se o número de profissionais, mas, com isso, surgiram muitas dúvidas. E aí nós começamos a observar, enquanto federação, que nós tínhamos algumas APAES um pouco precisando de orientação. Porque, por exemplo, assim, quem que era o responsável técnico da APAES, sei lá, de... sei lá de onde? Ah, não, aqui na minha APAES é a secretária. Não, mas não pode ser a secretária. Ah, mas eu pensei que podia ser a secretária. Não, mas no antigo manual já dizia que tem que ser ou da equipe mínima ou da equipe complementar. Então, assim, nós começamos a identificar várias, digamos, necessidades que as APAES tinham de orientação. Então, nós fomos buscar, fomos formar, porque, até então, nós não tínhamos um grupo de responsáveis técnicos. Então, nós fomos atrás para formar esse grupo, para corrigir algumas coisas que não estavam corretas dentro desse grupo. E, dessa maneira, esse trabalho, essa renovação, essa reformulação das diretrizes gerou muito trabalho, uma demanda de trabalho muito grande. E daí nós tínhamos que dar conta de toda aquela questão do programa Prevenir e também tínhamos que dar conta de toda essa questão SUS. Então, uma proposta que nós levamos e nós fomos atendidos, de que nós tivéssemos um pessoal para trabalhar especificamente a questão SUS. Principalmente um pessoal que seja mais técnico, mais técnico do que o Jean, que tenha conhecimento da política pública do SUS. Então, hoje nós temos, dentro, é uma exceção, mas esta é uma coordenadoria que ela tem. Hoje, como titular, é a Elisandra Nazário, pedagoga lá da Pai de Meleiro, diretora de lá. Ela está como titular na parte da prevenção, eu estou como suplente. E hoje nós temos o Fabiano, da Pai de São José, se não me engano, e o Otávio, da Pai de Pinhalzinho, respondendo diretamente à questão do SUS. Então, às vezes, é lógico, continuam, às vezes, me procurando. Jean, eu estou com um problema aqui com a minha equipe, etc. Como é que eu resolvo? Se eu puder, eu respondo. Se eu não souber, eu encaminho para o Fabiano ou para o Otávio, que são profissionais que têm bastante experiência, eles têm o SUS há mais tempo do que nós lá na Pai de Rio do Sul, por exemplo, eles já trabalham com uma questão que está entrando nova para muitas apais, que é a questão da regulação. Então, eles já trabalham com regulação há bastante tempo. Então, é assim, eles têm um conhecimento maior. Então, nós definimos e decidimos por fazer essa divisão, digamos, dentro da nossa coordenadoria. Até tinha-se pensado também na questão do nome da coordenadoria, mas, estatutariamente, a coordenadoria se chama Coordenadoria de Saúde e Prevenção. Então, ela vai se manter com esse nome, sim. A gente não vai conseguir fazer essa alteração. Então, assim, dentro da Coordenadoria de Saúde, a gente tem feito muitas ações com os responsáveis técnicos das APAES. Em algumas situações, por solicitação da federação, temos participado também de reuniões, às vezes, com presidentes. Até é uma proposta agora de se fazer uma nova reunião com os presidentes, diante de algumas alterações que existem dentro dessa pasta de saúde e prevenção. e também com diretores, porque, às vezes, a gente tem uma fala com os responsáveis técnicos, mas, às vezes, encontra uma barreira, sei lá, uma dificuldade de comunicação, às vezes, o diretor não compreendeu direito aquilo que o responsável está trazendo, que é uma nova orientação, uma nova deliberação. Então, a gente tem procurado manter um canal de conversa e de discussão também com os diretores. É lógico, a gente precisa aprimorar, ampliar isso, com certeza, mas a gente vem investindo nessa questão também. E, como está aqui nesse slide, quantas deliberações? Nós temos muitas deliberações novas da CIB, que são os gestores da Bipartite, que são os secretários municipais, o COSENS também, tem nos auxiliado, o Fabinho tem sido uma pessoa parceira e fantástica. Então, para a gente tentar evitar que, de repente, saia alguma deliberação lá que venha prejudicar as APAES. A gente teve recentemente muitas discussões com relação ao teto das APAES, e isso, na verdade, no pós-pandemia, a gente tem observado muita dificuldade em algumas APAES. Vou falar da minha própria experiência, a APAES de Rio do Sul, de 2016 até 2019, 2020, a gente aumentou em 35% o nosso teto, a nossa capacidade de produção, sem investir em grandes contratações. Não. Reformulando e repensando a forma como a gente vinha trabalhando. Então, a gente conseguiu. Mas, na pandemia e o pós-pandemia, tem sido uma luta a gente conseguir manter ou melhorar a nossa produção. É lógico, isso demanda discussões. E a gente teve uma discussão bastante grande com relação à reavaliação dos tetos, que a SES vinha propondo, e a CIB também, a Comissão Intergestores Bipartite. Às vezes, foge, é que o meu HD é de 1970. Então, o processador, ele é mais lento. Mas, tudo bem, a gente dá conta. Então, a gente tem participado também dessas reuniões com a CIB, com o Conzense, com a SES, e também com o próprio Ministério da Saúde. Recentemente, a gente teve uma discussão bem calorosa, porque a Federação Nacional, a PAI Brasil, propôs uma formação, um curso de formação para Fono e para TO. Só que, nesse edital, existiam algumas coisas que não estavam corretas. E, daí, na avaliação desse edital, a gente começou a discutir, e a Nilza me chamou. Fizemos uma reunião com o CREFITO, com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, onde o presidente deixou bem claro, está ferindo algumas resoluções do COFITO, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e, se incorrer em erro, a gente vai ter que atuar. E, daí, bateu a preocupação. Então, nós não podemos incorrer ou orientar as APAIs, dar uma orientação para as APAIs onde elas vão incorrer em alguma situação que possam ser prejudicadas. Daí, a gente também levou isso para a Federação Nacional. Por quê? Porque isso teria que ser resolvido lá com eles. Não seria nós, aqui em Santa Catarina, que iríamos resolver, já que o edital foi lançado pela Federação Nacional e que a própria questão da legislação que estava sendo ali ferida diz respeito ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, nessa situação, também, foram feitas reuniões com a Federação Nacional, com o Ministério da Saúde e com o COFITO, que hoje, inclusive, existe também um facilitador, que o presidente do COFITO, hoje, foi o nosso presidente aqui durante muitos anos do nosso CREFITO. Então, isso facilitou também algumas discussões. Mas, enfim, dessa maneira, só para expor brevemente o trabalho que a gente vem fazendo dentro da coordenadoria. Hoje, o professor falou daquele livrinho, acredito que já disponibilizaram até no grupo de WhatsApp, do acompanhamento das crianças, mas o Minato já me pegou aqui na curva de SIGEM, o programa dos mil dias. A gente tem isso dentro do programa Prevenir ou dentro da coordenadoria de saúde e prevenção? Não tem? Então, precisamos repensar. Então, assim, é lógico, a coordenadoria, ela não é feita da Elisandra e do GEM, a parte da prevenção. É feito com a participação de todos os coordenadores regionais. E os coordenadores regionais, em contrapartida, ele faz o seu trabalho ou repassa as demandas para a coordenadoria estadual através da participação dos coordenadores locais. Por isso, eu retorno àquela minha fala. A gente não faz sozinho, a gente faz em grupo. Por isso, eu destaco, mais uma vez, a importância, não só das coordenadorias regionais, porque elas é que nos trazem as demandas, mas também das coordenadorias locais, para que elas participem ativamente dessas discussões, das reuniões. Hoje, a gente teve uma reunião com todos, nós temos mensalmente, ou no máximo, bimestralmente, reunião com todas as coordenadorias, com a federação. Isso é um outro diferencial. Antes, a gente tinha reunião só dos coordenadores de saúde e prevenção. A gente não se reunia com o pessoal do envelhecimento, da educação física, com a coordenadoria de ação pedagógica, e hoje não. Hoje, inclusive agora, à tarde, a gente teve reunião com todas as coordenadorias. Então, isso também vem ampliando o nosso horizonte, a nossa área, a nossa capacidade de estar atuando, ampliou significativamente. Contribui bastante para que a gente, por exemplo, como trouxe a coordenadora do envelhecimento, Jean, e na parte da prevenção e na parte da saúde, a gente não está investindo nos nossos velhinhos, os nossos alunos estão ficando velhos. É verdade. Por quê? Porque as APAES, a gente geralmente tem aquele foco na estimulação precoce, porque é onde a gente tem uma possibilidade de reabilitar. O professor Chico falou, o Alexandre também, da questão, às vezes, do fator ambiental. Em Rio do Sul, nós temos um lar que acolhe essas crianças que, por vários motivos, elas são retiradas do seio familiar, é a última instância que o Ministério Público, que um promotor, um juiz toma, mas que, às vezes, é necessário para proteger a vida daquela criança, a integridade dela e os direitos. Então, essas crianças eram acolhidas nesse lar. E muitas delas acabavam indo para o serviço de estimulação precoce. Lógico, se ela acabou dentro de um abrigo, é porque o seio familiar onde ela morava era um ambiente hipoestimulante. Ou se estimulava, se estimulava para a coisa errada, vamos dizer assim. E eram crianças que vinham e, às vezes, com um trabalho de um mês, um ano, seis meses, um ano e meio, com um estímulo adequado, elas ganhavam alta. Então, assim, nós temos essas situações onde nós botamos um foco muito grande na estimulação precoce. mas, hoje, também nós pensamos em estar mudando um pouco o olhar e olhando um pouco para os nossos alunos que estão ficando idosos. Por quê? Porque eles também precisam dessa intervenção. Não só do fisioterapeuta, mas de toda a equipe. E, quando eu falo equipe, entendo que o professor faz parte da equipe. A educação física faz parte da equipe. Por isso que, nessa questão do edital, nós até ampliamos essa história. da gente ter também os trabalhos. Porque, por exemplo, pode ser um trabalho de prevenção dentro da área da saúde, mas que está sendo realizado pelos professores de educação física, sei lá, no controle da obesidade. Há muitos anos atrás, a gente tinha, acho que era no Fantástico, o Medida Certa. Então, assim, eu acho que existem várias oportunidades da gente estar valorizando, reconhecendo e divulgando aquilo que é feito pelos profissionais da APAI. Uma outra situação que eu gostaria de destacar, que foi uma discussão onde a coordenadoria participou, que foi a questão do terapeuta ocupacional, que fazia parte da equipe mínima, da equipe de saúde, só que agora a gente está com outro problema, porque aí tem o fono agora na equipe principal e a gente está tendo dificuldades na contratação de fonoaudiólogos. Mas, enfim, como eu disse, eu gostaria de ser breve, seriam principalmente essas informações. Com relação a essa questão da equipe mínima, a gente também vai continuar nessas discussões, nessa briga, e dizer a vocês que, naquilo que vocês precisarem, a nossa coordenadoria também está à disposição de todos. Vamos ver aqui. E seria isso, gente. mais uma vez, obrigado. Não sei se alguém tem algum questionamento ou alguma dúvida, eu fico à disposição também. Ok? Obrigado. Obrigado. Sem dúvidas. Então, está bom. Mas, de qualquer maneira, não coloquei aqui, mas a... Fugiu. A coordenadora... Você tem o meu contato, não é? Isso. Então, sim. De qualquer maneira, também o meu contato está lá no site da Federação Estadual. e, como eu falei, pode me procurar e a gente está à disposição para auxiliar vocês naquilo que for possível. Obrigado. Nós que agradecemos, Jean. E, neste momento, para agradecer e mostrar a nossa gratidão pelo conhecimento compartilhado conosco, é uma lembrança da APAE, neste momento, para o senhor. E, assim, então, estamos por encerrado este seminário com um ciclo de palestras, já adiantando a vocês que temos cursos da Escola do Legislativo, onde vocês podem conferir na modalidade EAD pelo site da Escola do Legislativo. Também estendemos aqui o nosso convite a todos vocês, todos vocês também, a conhecerem mais sobre a Assembleia Legislativa do Estado, para a gente poder também compartilhar conhecimento e usar o poder legislativo a favor da população catarinense. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Aplausos. Aplausos.